Vem, vem, com o MC Boca vai brincar Tá ligado, né? Como ela faz gostoso, faz gostoso, faz gostoso Pra gente enlouquecer E quando desce pra frente, pra frente, pra frente E quando desce pra trás, pra trás, pra trás E quando desce pra frente, pra frente, pra frente E quando desce pra trás, pra trás, pra trás Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás Olha como é que ela faz Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás Olha como é que ela faz com o MC Boca Vira o bota gostosinho E chama ela, vai, vai Me pode avisar, hein? MC Boca vai brincar Toma ela pra gostoso, pra gostoso, pra gostoso Pra gente mapa gostoso, pra gostoso, pra gostoso Pra gente enlouquecer Pra gente enlouquecer E quando desce pra frente, pra frente, pra frente, pra frente E quando desce pra trás, pra trás, pra trás Olha como é que ela faz Pra frente, pra trás Olha como é que ela faz com o MC Boca E se ligou, né? Vou pegar tudo Ela faz, 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 faz bem gostosinho Faz, e faz, e faz bem gostosinho Faz, 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 faz E faz bem gostosinho Faz, e faz, e faz E faz bem gostosinho Faz, faz